Boa tarde minha gente, muito boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês, hoje vou mostrar aqui o que foi que aconteceu aqui na minha cacimba, a minha cacimba está aqui, coisa melhor do mundo se eu vou ligar a bomba, eu vou ter a bombinha ali para a gente testar ela, ainda não testei mas vou já testar e eu fiz, secou tudo, vocês podem ver que está tudo sequinho essa semana eu comecei a fazer barriga de manhã, a gente carvei uma levadinha aqui para a água descer pelo aqui, ao redor daqui, que é essa parte daqui eu quero passar aqui, para enxugando aqui, para eu fazer uma parede para depois, os cimentais, essa parte todinha aqui atrás da casa, para terminar o reboco da parede, eu quero aproveitar fazer o piso e depois rebocar, aí como eu tinha feito essa drenagem ali, que eu queria que a água secasse que nem secou aqui, para fazer o piso, mas estourou mais minas de novo, a minação aqui não para, graças a Deus, muita água e a gente só tem de agradecer a Deus, que tem tanta água assim estourou essa daqui, aqui não está, aqui secou, tudo seco aqui e aqui nada, aqui deu água de novo, aqui mesma coisa, estourou também, está vendo, outra minação e aqui atrás de mim, essa aqui deu esse molhadeiro, aqui seco, aqui seco aqui tem uma molhada, aí eu vou batendo assim, está duro, mas quando chegou aqui olha, aí outra minação aqui de novo, quando está assim, é que ela vem de baixo a minação, aí eu disse, ô gente, e agora, o que é que eu vou fazer aí eu cheguei aqui, nesse lado de cá, tinha outra, aqui ó, tem outra minação aqui nesse lado de cá também, aí estourou, uma, duas, três, quatro quatro minação, aqui, essa parte daqui que eu fiz que tinha aquela, vocês viram, que era um frevedor aqui mesmo bem fundo, que eu enfiava a vara e enfiava para dentro secou tudo, mas estourou aqui agora nesse lado de cá agora, a tendência minha agora é fazer outra cacimba, é o jeito eu não sei, hein se vocês aí que souberem dar uma dica também eu agradeço, se eu faço as canaletas aqui bem grandes eu faço outras cacimbas daquelas, deixo as cacimbas aqui feitas e depois cimentar, porque quando eu faço a cacimba seca, que nem vocês estão vendo aqui secou aquela, a que eu fazia aqui eu descia também, como eu fiz aí secou a sala todinha, já está sequinha, sequinha e duro, né ó, como está de verão agora, aí está tudo seco e essa estourou se eu faço as cacimbas pode ser mais rasa, as cacimbas rasas pedir que o chapa água sai, subir e depois pegar o caminho e fazer outra drenagem porque para fazer um grandão aqui, eu não queria não para fazer uma bem grande para fazer uma barreira aqui dentro de trás de casa eu não queria fazer porque é muito difícil, né e eu acho que estava feita também aqui atrás para fazer o quintalzinho que eu quero fazer aqui atrás aí se eu fizer umas cacimbaszinhas vou fazer aqui, ó vocês dizem aí, ó uma drenagem aqui passando para essa daqui chegar nessa pega três, ó pega essa essa daqui e essa daqui é três frevedorzinhas que começam a frever debaixo e sai a água, né se eu faço isso aqui eu tiro uma canaleta e depois fazer uma de pedra de tijolo mesmo cavar aqui um metro só e fazer as paredes e pegar essa daqui que estourou aqui olha essa a estoura daqui chamar para cá ela também só a canaleta mesmo de fruta brita para chegar nessa e dar certo também, né vocês vão dizendo aí o que é que eu vou fazer e aqui, meu gente, olha a minha cacimba que ficou show de bola vou mandar junto e dar um gozinho vem para aqui junto vou mostrar aqui agora como ficou aí olha isso aqui não sei quem já viu isso aqui, ó era um como eu fiz essa aí essa aqui secou eu fiz essa aqui pensando que aquela argila ia secar que eu sabia que tinha estava molhada ali eu vou fazer aqui para aquela ali molhar mas só que não veio para cá estourou para cima ali essa colmeira próxima aqui aí ela veio desceu secou e aquela água está descendo a água está descendo aqui chega no pedaço da coisa aqui por causa daquelas que está lá está mais alto vai subir para cima e desce para cá aí eu tenho que cavar ali para depois eu aterrar aqui para pegar a sapata aqui embaixo e rebocar as paredes aqui dessa parte aqui porque essa água todinha aqui, meu gente não é da filtação mesmo das paredes e o outro é tudo embutido já para as forças olha e aqui está aqui a nossa mina, né d'água furei já o buraquinho aqui para botar aqui o coiso e vou ligar ela para vocês verem como essa aqui está já está limpando a água né já deu está ligada deixa eu ligar de novo tá chega vê que está cá junho ela está entrando no ar parece ela não quer que eu desgote ela para chegar outra água mais limpa né que vai tomou eu fiz naquela semana a água né mas está uma água limpa ainda amanhã você vê que olha como ela está está vendo a água ainda não está totalmente limpinha mas para quem não tem água aqui já para dar banho para fazer lavar a carro fazer lavar a casa né e quando a pessoa está com sede você pode lutar e beber essa água é boa mesmo antigamente quando eu cheguei aqui que meu papai veio morar aqui a gente bebia dessa água aqui que era daqui esse senhor está assim ali atrás da minha casa que em deusinha tem e a gente bebia dessa água só que agora depois da mordomia da gente tem que ir melhorando as coisas hoje a gente não gelar a água aí já vem os botijões d'água né a gente compra é facilzinho você botar dentro mas essa água é boa ela é meio docinha boa mesmo tem água mineral se botar para gelar pode passar e quando ela tiver olha eu vou fazer um teste eu vou fazer um teste com vocês dela viu eu vou desbotar ela dar ela em outra água e depois com vocês escondidinhos só nós eu com vocês da tela eu vou pegar essa água aqui quando ela estiver totalmente limpa tirar toda a festa do barro que ainda está foi feita agora há pouco né mesmo vocês viram e vou encher três copos de água vou pegar água mineral e aí pegar essa água aqui pegar os copos de água né dois copos de água três e vamos experimentar se o pessoal aqui vai aduvinhar vou chamar os meninos aí uma turma se ser combinado pra gente porque nada é combinado pecha né fica feio e aí não é uma mentira Deus está vendo aí vou testar os copos e vou dar cada um um copo e eles vão dizer qual é a água que eu compro na rainha que é água mineral vocês vão ver vocês vão acompanhar e vocês vão ver se essa água aqui é boa ou se não é viu ela pra mim é a mesma água que eu bebo não sei se é porque eu estou batendo papo mas é boa mesmo a água mas eu quero fazer isso que eu quero vou desbotar ela todinha hoje para tirar essa água olha que coisa maravilhosa a gente está aqui detrás de casa com água desse né a água aqui ela vai para a lagoa toda a água aqui deve para a lagoa toda a minação toda a sobra de água para a lagoa por isso que essa lagoa é minação essa passou ali na minha casa para chegar ali no Rubens até no final de Graciano ali de Graciano eu chamei Graciano não ia chamar de Graciano meu primo Graciano essa passou de eliminação de água aí ela não consegue exatamente secar tudo né já está combinado está combinado com vocês tem que saber só eu vocês vocês e eu vai trollar trollar então lá o povo põe essa água para a gente saber que é o bom que vai aduvinhar isso vai ser um vídeo que vocês vão saber e eu depois vou mostrar vocês vão ver facilmente para lá vou fazer vou fazer a a comparação para essa água aqui com a água mineral né que a gente compra né a minha essa aqui vai ganhar essa aqui é um show de bola essa é minha mina isso aqui vale mais do que ouro isso aqui minha gente olha que coisa boa isso é lindo demais não está para trás foto aí joelho eita ai ai valeu meu gente fica com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser mas Deus quer e que cada um gostei seja abençoado por Deus viu meu gente valeu olha ah olha 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 Tchau.